Estamos de volta no Cidade Alerta Sergipe. Eu vou chamar agora a matéria de uma jovem que estava num ponto de ônibus e o motorista simplesmente fez de conta que ela não existia. Ela inclusive é usuária, ela participa naquele centro do CAPES. Você vai ver as imagens agora no Cidade Alerta Sergipe. O Cidade Alerta Sergipe Ah, ele não parou não, foi? Nem ele, nem os outros. Estava no ponto ali, não foi? Hoje você filmar, nenhum cara. Não para. Já conheceu? Eu sou do caráfis da Atalaya. Hã? Eu sou do caráfis da Atalaya. Na corada do meio. O Davi caráfis estando. Vai lá para o ponto que eu quero ver. Um absurdo isso aí. Eu vou agora ao Coronel Ferraz, que é o comandante daquele batalhão de dores. Aquele fato lamentável que assistimos a poucos instantes aqui no Cidade Alerta Sergipe. Coronel Ferraz, boa noite para o senhor. Boa noite, Marcos. Boa noite, Gilmar. Boa noite, queridos ouvintes. Coronel, o que foram aquelas? O que aconteceu de fato? Olha, Marcos. O Coronel Campos me passou essas imagens através do WhatsApp ontem à tarde, porque chegou o conhecimento dele desses fatos que estão na imagem. A princípio, o Coronel foi informado que esse fato tinha sido dado na cidade de Itabi. E pediu que eu aperiguasse. E aí nós fomos aperiguar e verificamos que não havia ocorrido em Itabi. Fomos verificar as outras ocorrentes e detectamos que havia ocorrido. Havia se dado um fato em Nossa Senhora das Dores. O indivíduo estava conduzindo uma moto no estado de André Adelio, que havia sido abordado pela guarnição, que gerou a condução de um processo de arma. Nossa Senhora da Glória foi preenchida o rosto. Com relação àquela outra pessoa que estava inicialmente... Coronel Ferraz. Coronel Ferraz, eu peço desculpas ao Coronel, devido ao tempo. Na segunda-feira vamos abordar com maior amplitude esse assunto. Eu quero agradecer a todos vocês, porque vem aí agora o Jornal do Estado, segunda edição, com Gilvan Fontes. E na segunda-feira estará de volta ele, Gilmar Carvalho, o homem do PPP. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.